Pessoal, eu estou vendendo essa área aqui. Fica aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela tem uma área de mais de 5.200 metros. Ela tem uma área da PP que fica ali perto daquela casa, que é do lado do Rio Passo Fundo, de 1.800 metros. Fica a 5 quadras da Avenida Brasil, a 6 quadras do centro, 6, 7 quadras do centro, que fica depois da Ponta do Rio Passo Fundo ali na prefeitura. Aqui é ideal para colocar um comércio, colocar um condomínio de casas, fazer uma casa de alto padrão aqui, com tamanho grande. O valor que eu estou pedindo aqui é 3.500.000. É um baita investimento, tanto para agora como para o futuro. Se alguém estiver interessado, é só entrar em contato comigo. Aqui na frente tem asfalto, passa fibra ótica, internética, internética não. Internet. Tiver cabo, luz, água, ônibus. Isso aqui é considerado uma avenida que liga a Presidente Vargas, que fica lá naqueles prédios mais lá no fundo. A Avenida Brasil que fica a 5 quadras daqui. Então, ótimo lugar para investimento. Se alguém quiser, é só entrar em contato comigo aqui, que vamos negociar. E aí tem essa casa que eu iniciei a construção dela. A princípio era para ser 3 andares, um prédio pequeno. Se quiser concluir. Se quiser concluir.